Olá, cenourinhas e cenourinhos! Como estão? Eu espero que bem. Bom, vambora pra última tumba dos assassinos em Veneza e provavelmente, com toda certeza, porque eu já vi os números, né? A última tumba dos assassinos em Assassin's Creed 2. Vambora! E logo depois de completar essa última tumba, eu já vou direto pra Monterrey Journey, tá? E lá eu vou acessar a armadura secreta do Altair. Então, fica ligado. Ok. Entramos aqui, já tem um Sócrates ali, paradinho. O que é isso? Nossa, estamos na parte de cima da igrejinha, da catedral, né? Não é uma igreja. Eita, pelga! Segredo de São Marco. Desvende os enigmas da Basílica de São Marco para encontrar o selo assassino escondido nela. Mas ela mostrou ali o selo, direto? Não tem nada de secreto. Nossa, acho que tinha todo um ensaio pra você ir por cima e tudo mais. Eu só pulei e ele já era. Aqui o selo. Nada difícil. Ah tá. Ah tá. Ah tá. Agora sim. Agora explica. Solucione os quatro desafios. Ah? O que apareceu? Ah, no cantinho aqui. E já me perdi aqui agora. Já me perdi. E é isso. Sei que eu tenho que correr pra frente e pra direita. Aqui. Beleza. Beleza. Aqui agora eu já não sei. O que a gente se acha? É pra cá. Meu Deus. Pra onde que é? Aqui. 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 Colada, lixo Olha, tem o símbolo dos assassinos ali Secreto, secreto Secret, secret Aqui foi, né? Vou pegar o retinho aqui, retinho, retinho Já não sei como eu subo ali, mas vambora Sobe no vidro e vem pra aqui Tuque, tuque, tuque Cai aqui Perfeito Então, eu não sei como é que eu subo aqui Aprendi Não Já pisa de novo lá, já Já pisa de novo Recetou, recetou Excetamente Perfeito Perfeito Meu Deus, que crime Ah, talvez eu tinha que subir mais um pouco, então Paesio De prima De prima, de prima Vambora, tudo de prima Perfeito Perfeito Pegar da esquerdinha aqui Tá ali Tá ali Beleza Perfeito Vambora Solta nós Aí brincou comigo Ué Eu jurei que era aqui Mas pelo visto é aqui, né? Aqui Meu Deus do céu Pra cá Tuque, tuque, tuque Não, não, não Maluco Não Não, não, Ezio Não Mais um Pegou, pegou, pegou Aqui peguei Aqui peguei Aqui peguei Aqui peguei Peguei Acabou Peguei demais Segurei Segurei no pau Segurei firme Segurei firme Que ele não desce Bora aqui Tá, uma escadinha aqui Um peito Sobe lá Vai, vai, vai Corre aqui Sobe, desce Sobe, desce Sobe, sobe Sobe, sobe Desce Sobe, sobe Sobe, escala Sobe, desce Aqui Cruz, cruz, cruz Caraca, hein? Esse aqui é longo, hein? Olha o piruzinho O piruzinho Falta nós Aqui Tuque, tuque Acabou Pra cá 100% Beleza Ok Ok, sem problema Vamos na calma Vamos na calma Ez Pra cá Como tem que ser Como tem que ser Ela tá É a minha Agora já sobe De frente Tuque, tuque Pau, segura no pau Alô, saiba Oh, look the moves Tracionado Perfeito Entre na câmera mortuária Eita Eita Que nominho, hein? Abra o sarcófago Quero baúzinho primeiro Desculpa Desculpa que eu sou Né? Eu erro Eu peco Eu peco Pio e quinhentos Só Pio e quinhentos Me charia Beleza A saída é aqui Seis de seis, hein? É hora do duelo Santificado seja o vosso nome Perfeito Se sair fora dela É um avanço Ai, que delícia O Dream, o Dream O Dream O Sonho, o Sonho Tamo vivendo o Sonho aqui, tá? Ó, ninguém desconfiou de nada E é isso aí Bom Eu sei que temos É... O Leonardo Pra conversar com ele Por causa do Códice E daí eu já coloco tudo lá Entendeu? Então vou falar com o Leonardo E aí já vamos pra Monterrey Journey Perfeito Chegamos aqui com o nosso amigo Léo Léo Pra ele decifrar... Opa Calma, Ezio Pra ele decifrar uns Códices Pra gente colocar na parede lá em Monterrey Journey Leonardo Ezio, é tão bom ver você Como posso te ajudar? Mais Códices, meu príncipe Tome todo o tempo que você precisar, Léo Léo Decifrado, inclusive E agora vamos embora para Monterrey Journey Perfeito Já chegamos aqui em Monterrey Journey E eu vou Coletar o meu baúzinho aqui de dinheiros Pra vocês ficarem com inveja Haha 37 mil Toma Coletado Tenho penas Mas não vou colocar lá Vou colocar aqui As páginas do Códice Faltam duas, hein? Aqui Aqui E aqui Olha, essas duas vão ser cruciais, hein? Vão sim Oh, demoradeira Isso aqui não faz sentido, né? Essa parte aqui não tá fazendo sentido Pronto Agora fez Tava ao contrário Tava assim É assim Perfeito Duas pagininhas de Códice Que ainda não foram adquiridas Que eu não faço a mínima ideia de onde esteja Mas Agora a armadura secreta do Altarolas Está na parte de baixo E é só Inserirmos os selos Eita Acabou de Aparecer mais dinheiro no meu baúzinho lá Já vou coletar Perfeito E agora O último selo Aqui Cachau Armadura liberada Deu uma bugadinha ali De leve Bota, Ezio Tamo pica, tá? Porra Ó A capa, a capa Se liga na capa Ah Vai Vai tirando Vai tirando Aqui estão todas as minhas armaduras Até o momento, né? Armadura de metal Misaglis Misaglias Essa aqui é a última, né? E aqui A do Altair E é isso Cenourinhos e cenourinhos Essa é a armadura Do Altair Tem a espada também Para você comprar no ferreiro Essa aqui é a espada Do Altair Ela é bem boa Para a minha arma atual, né? Que eu estava antes da espada Estava mais um Mais dois Mais um Então ela é bem boa E você fica com o set Completo do Altarolas Aqui Tá gemendo aí, moço? Isso Tá maluca? Você fica com o set Completo do Altarolas Aqui em Assassin's Creed 2 E é isso Valeu Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau